Eles estavam rápidos demais para nós hoje. A Red Bull pegou a Mercedes na Holanda de tal forma que Lewis Hamilton acabou a corrida reconhecendo o domínio do adversário e pedindo para que sua equipe não desista de melhorar o W12. A verdade é que o GP da Holanda acompanhou uma vez mais um enorme Max Verstappen na pista, que pareceu imune a todas as tentativas dos rivais, e foram muitas. A corrida não pôde fugir da tática diante de uma Zandorf deliciosamente ardilosa que exigiu um pouco mais dos pilotos e de quem estava no pitual. Só que mais do que desempenho, a esquadra austríaca deixa o autódromo holandês com a impressão de que, enfim, sabe como lidar com a heptacampeã. Os taurinos têm nas mãos o melhor conjunto da temporada 2021, e isso é facilmente notado pelo fato de que, simplesmente, poderiam ter vencido todas as corridas do campeonato até aqui. A questão é que, em algumas delas, os energéticos caíram em armadilhas tolas, como a inércia diante de táticas de corrida diferentes, algo que aconteceu no Bahrein e na Espanha, por exemplo. É certo dizer ainda que Verstappen teve lá seus infortúnios, como na Hungria, na Inglaterra e no Azerbaijão, mas foram provas em que a oportunidade de ganhar sempre esteve lá. Só que restava ainda fechar uma lacuna, e isso parece ter acontecido em Zandorff. Quando o grid de largada se formou no sábado, Verstappen se viu solitário na pole, cercado pelos dois carros da Mercedes de Hamilton, segundo, e Walter e Bottas, o terceiro. Neste cenário, a equipe alemã rapidamente entendeu que a estratégia seria a principal arma para bater o rival. Toto Wolff, inclusive, antecipou essa opção logo após a classificação, quando falou sobre uma decisão de dividir as escolhas de pitstops entre seus dois pilotos, entendendo que Max estaria exposto, porque caberia a ele ditar o que seria feito. Acontece que a corrida contou uma história divertidamente diferente. Verstappen saltou bem da pole e não deu qualquer chance a Hamilton. O holandês abriu uma distância bem interessante, o que fez a Mercedes começar a pensar antes mesmo do primeiro movimento dos rivais. Então, o heptacampeão foi aos boxes na volta 20, para mudar os compostos macios pelos médios novos. Era a tentativa do undercut, ou seja, de voltar à frente quando o líder parasse, mas a chance acabou em uma parada lenta, na dificuldade de mudar o pneu dianteiro direito. Aliado a isso, veio o checkmate da Red Bull, que chamou Max logo no giro seguinte. Seguindo o plano, Bottas permaneceu na pista com a tarefa de aproximar os dois postulantes ao título. Só que o ritmo do carro 33 era absurdo, e não demorou para Verstappen reestabelecer a ordem das coisas. Lewis não pôde com a performance do oponente, que apenas controlava o ritmo. Aí o pitch wall da Mercedes acionou o Hamilton. Nova troca. Agora para os pneus médios usados na volta 39. Na 40, os taurinos pediram a Max que viesse aos boxes. Só que o holandês não tinha mais jogos de médios, então a Red Bull foi de compostos duros mesmo. Aqui é o ponto. A impressão deixada inicialmente era de que a equipe austríaca iria para apenas uma parada, então veio a surpresa. A Red Bull, enfim, aprendeu a contra-atacar, fazendo bom uso do enorme desempenho do seu carro. A confiança em Max e no acerto cirúrgico para Zandorf foram recompensados. Apesar de calçar os pneus da marca branca, Max seguiu em um ritmo forte e sem erro, neutralizando por completo seu rival. E isso ficou claro também na reclamação de Hamilton, que entendeu que a equipe o parou cedo demais na segunda visita aos boxes. É fato também que, em nenhum momento, o time alemão esteve em condição de vencer. Esse cenário é reforçado por uma certa confusão que tomou conta das garagens da Mercedes. Hamilton e o engenheiro Peter Boniton trocaram mensagens em uma conversa de doido durante boa parte da corrida. Uma hora, Lewis se queixava dos pneus e Boniton pedia calma. Em outro momento, Hamilton forçava o ritmo e queria ir para cima, mas era repreendido. Já no fim da corrida, a Mercedes chamou Bottas para a troca de pneus e colocou compostos macios no carro do piloto. Em teoria, o finlandês partiria para fazer a volta mais rápida, mas o estrategista James Woles pediu para tirar o pé para não prejudicar Hamilton. Mesmo assim, Walter tirou o ponto extra de Lewis. O hectacampeão, então, precisou voltar aos boxes para colocar pneus macios e tentar a volta mais rápida no último giro da corrida. E conseguiu. Mas nada disso apaga a tensão nas garagens da marca da estrela. E isso é muito sintomático. Mesmo que a Mercedes tenha errado na estratégia e parado Hamilton cedo demais, a Red Bull renunciou ao que eventualmente poderia ser certo e simplesmente foi no erro da adversária, mas que era a decisão mais correta dentro daquele contexto. No fim das contas, os taurinos tinham de fazer o que fizeram para vencer e retomar a liderança do Mundial de Pilotos. Combinado a isso, a corrida holandesa também passa a impressão de que a Mercedes, se não trabalhar mais nesse carro, só poderá fazer frente aos energéticos em situações fora do roteiro. Mas nem isso é garantido diante de uma Red Bull que sabe que pode sair da zona de conforto. A Fórmula 1 volta a acelerar já nesse próximo fim de semana com a 14ª etapa da temporada 2021. Monza será palco de uma programação diferente para o GP da Itália por conta da corrida de classificação de Fórmula 1 realizada no Templo do Automobilismo Mundial no sábado. O Grande Prêmio acompanha tudo ao vivo e em tempo real. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like neste vídeo. E deixe seu recado. A Red Bull já pode ser considerada como favorita ao título de 2021? Até mais!